Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu queria fazer um convite, eu já fiz esse convite algumas vezes, mas eu vou reforçar. Eu tenho o hábito de vir gravar vídeos aqui no Ibirapuera, bem cedo, bem cedo. E, gente, é um dos melhores espaços de locação para você gravar vídeos. E hoje em dia, gravar vídeos é muito importante para qualquer profissional, principalmente quem é profissional independente, palestrante, coach, consultores, eu diria quase qualquer profissional, mesmo quem é dono de empresa, porque as pessoas querem autenticidade, querem facilidade, querem perceber que as pessoas estão falando com pessoas reais e não com vídeos super produzidos. Então, faço um convite para vocês. Um dos trabalhos que eu quero dar muito foco é o trabalho de videomaker, é o trabalho de ajudar as pessoas a colocar suas ideias em vídeo. Então, se você tem interesse em gravar vídeos como esse, olha que bacana, né? A gente vai andando e tal, fica muito legal. Lógico que é um pouco mais complexo fazer vídeo assim, mas dá para encarar. Mas, se você quiser gravar vídeos, passar sua ideia com mais autenticidade, entre em contato, fala comigo, porque eu vou fazer mentoria para ajudar vocês a passar sua ideia de uma forma mais dinâmica, mais divertida e que seja mais engajadora para o seu público. Ok, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.